A equipe da ROCAM em ação no centro de Pato Branco, na Praça Central, avistou um veículo que era suspeito de estar praticando tráfico de drogas. Na abordagem, foi confirmado que no veículo havia vários comprimidos de êxtase. Diante do fato, foi deslocado até a residência do autor e localizado mais porções de diversas drogas. Mais um serviço brilhante da equipe ROCAM, que efetuou uma abordagem a um suspeito, no qual já tinha conhecimento que ele já estava comercializando drogas. Então, em revista ao seu veículo, foram encontrados 50 comprimidos de êxtase e, posteriormente, foi se dirigido até a casa dele. Franqueado à entrada, em revista, nos seus aposentos, foi encontrado mais quantidade de êxtase, também uma boa quantidade de cocaína, maconha, balança de precisão, um caderno também de anotações dos seus clientes e também R$ 750,00 em espécie. A droga apreendida é de alto valor. Esse tipo de droga tem um alto poder aquisitivo, então, uma boa quantidade foi apreendida e mais um traficante saiu de circulação na cidade de Pato Branco. Tenente de Pauli revela que o veículo já estava sendo monitorado pela polícia. Ele já estava sendo monitorado, então, hoje, a equipe logrou o êxito em abordá-lo em via pública e conseguiu essa apreensão expressiva dessa droga sintética. O policial militar lamenta que jovens decidam entrar para o tráfico. Infelizmente, a família sofre, a mãe, o pai, então, esse jovem, ele é uma pessoa de um bom poder aquisitivo, não precisava estar se dirigindo por esse caminho, optou pelo caminho errado, mas, no caminho dele, estava a polícia militar que tirou ele de circulação. Obrigado. Obrigado.